Bombeiros durante buscas por vítimas após o rompimento da barragem em Bento Rodrigues, em Mariana, em 2015, foto, Márcio Fernandes, Estadão Conteúdo, a Secretaria de Estado de Mio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, CEMAD, de Minas Gerais concedeu licença ambiental para reconstruir Bento Rodrigues, o distrito de Mariana é destruído pelo rompimento da barragem de Fundão, que pertence à mineradora Samarco. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 5. De acordo com a Secretaria, a partir de agora, a Fundação Renova pode começar o reassentamento do novo distrito. A área licenciada é conhecida como lavoura e tem 100 hectares. Governo de Minas autoriza a construção de novo Bento Rodrigues em novembro de 2015, um volume de 43,7 milhões de metros cúbicos de lama vazaram da barragem, na região central de Minas Gerais. O desastre deixou 19 mortos. Segundo a Renova, ao todo, 207 construções foram atingidas em Bento Rodrigues e 225 famílias perderam suas moradias. A autorização dada pela SEMAD inclui três tipos de licença, denominadas prévia, de instalação e operação. Conforme o governo, em cada etapa podem ser acrescentadas condicionantes com ações de compensação ambiental pela Renova. Procurada pelo G1, a Fundação ainda não confirmou se a entidade teve acesso aos documentos e disse que vai participar da solenidade de entrega oficial da licença na tarde desta quinta-feira, 5, na cidade administrativa. Segundo a Renova, o pedido foi protocolado no dia 23 de maio e considera que o reassentamento vai ocupar 98 hectares. A fundação foi criada mediante acordo entre União, Estados e a mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Belitum, para reparar os danos do rompimento da barragem. Milhões de metros cúbicos de lama de rejeito vazaram da barragem de Fundão em Mariana, foto, reprodução, globoneus. Em novembro de 2015, 43,7 milhões de metros cúbicos de lama vazaram da barragem de Fundão, pertencente à mineradora Samarco, em Mariana, na região central de Minas Gerais. O volume equivale a quase um pão de açúcar, cartão postal do Rio de Janeiro. A comparação foi feita pelo presidente da Fundação Renova, Roberto Aque. Segundo a Fundação Renova, a barragem de Fundão obrigava cerca de 56,6 milhões de metros cúbicos de lama de rejeito. Desse total, 43,7 milhões metros cúbicos vazaram. Uma parte, 4,5 milhões de metros cúbicos, ficou retida na área da Samarco. Os outros 39,2 milhões de metros cúbicos mataram 19 pessoas, atingiram os afluentes e o próprio Rio Doce, destruíram distritos e deixaram milhares de moradores da região sem água e sem trabalho. O volume da lama que vozes de Fundão é quase a de um pão de açúcar. Foto, Raquel Sintra, Arte TV Globo.